Música Caiaca mano, o bagulho é sinistro, não é madrugada Ai mina, você fica quietinho, pianinho Quero ver você abrindo um bico Tô te ouvindo Uhum, uhum Uhum, oxi Tá com a minha língua, tá com medinha agora Né, quem tá mandando agora Mede que pivete você Quem manda agora aqui, é o boy na voz Fala muito, fala muito Ih, é o Tite agora? Treinadora do Corinthians, hein? Comédia Fica quieta, perigosa Fica quietinho Eita lasqueira O final da lotérica tá cheio Preciso que mando buzinar duas vezes aqui pra ele Opa, tá Fala mesmo, vacilão Cadê ele? Tão vendo? Tô aqui na frente Ele tá no último da fila Ô, professor Eita, tá tão diferente que eu não tinha que conhecer Que isso, hein? Tá patrão mesmo, Mizuno calçando o que? Calçando assadidas Caramba, hein? Outfit caro, né, pai? Aí sim, hein, mano Tá roubando o que? E aí, mano? O bagulho é o seguinte Eu tô uma paisana hoje O favelado também pode, né, irmão? O bagulho é o seguinte Lógico, pai Tem que curtir, né, pai? Batei baile funk aqui hoje à noite Ô, mano, tô precisando de uma grana aí, mano Você não pode descolar pra mim, não? Consigo sim Trabalha 30 dias pra mim Eu descolo Oxe, já trabalho Já faz mais de um ano Já desde 2017 Tá maluco? Você ganha todo mês? Não, né? O problema é seu Porque eu ganho Então Por isso mesmo O bagulho é o seguinte Ô, que dica de pedir dinheiro, mano? Você tá falando aqui comigo por quê, tio? O bagulho é o seguinte Tá vendo aquela moto ali, ó? Que moto? É Lá atrás, lá Desce tudo do carro aí, tio Aquilo ali você chama de moto? Desce do carro aí pra falar comigo? Não, não posso Eu tô com pressa Olha quem tá aqui dentro do carro comigo Ah, não acredito que você pegou essa mina aí, hein, tio? Não, sequestrei Não peguei Cala a boca, doido Tá falando de pegar O bagulho é o seguinte, parça Tá vendo aquela moto ali Que nem soltar o velho pra você? É... Se você dar duro, tá ligado? Se você pegar firme Ih, que papo é esse, mano? Não, pega a visão Vou dar um conselho pra você Tá vendo aquela moto, certo? Tô vendo, só cego Se você fazer o seu trampo Suave Trabalhar direitinho Tá ligado que a gente é recompensado, né, mano? Sim Então é o seguinte Se você pegar Trabalhar todo dia Ralar Entendeu? Fazer tudo certinho Chegar no horário Sair depois Eu vou comprar mais uma pra mim É isso Cala a boca Ih, sim, chefe Mas, hein, chefe Eu vim pegar aquele dinheiro que você falou que ia ajudar na mudança Lá, mano Tô mudando da favela aí, entendeu? Porque fiquei manjado aí na favela Por causa desse monte dessa mina aqui E do todinho Eu não quero trazer pra mim pra dentro da comunidade Tô indo na comunidade separada ali Da favela da ruinha ali, tá ligado? Tá sem dinheiro? Tô sem dinheiro, mano Vai lá, chefe Não caiu ainda Ô, chefe Pô, você não vai desenrolar Eu vou ter que sair da facção aí Não dá pra mim mais não, tá ligado? Vem na minha que você passa de ano, pai Pega aqui, ó Quanto que tem aí, chefe? Nesse manote? Tem um bolinho aqui de cem reais, pô Duzentos? Deve ter uns mil reais aqui É nota de duzentos aqui, cê, hein? Isso mesmo Deve ter uns mil aqui Vou descer do carro pra pegar, né? Foi mal aí, mano? Tá de brincadeira comigo, né, caralho? Tá ameaçando, pô Ô, sai do volante, vagabunda Pô, pá, 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 pá Pá, pá, pá Tira a arma daqui Sai do volante O que cê tá pensando? Tá maluca, Daniel? Quer morrer? Sai, fia, sai, fia Sai, fia, sai, fia Tá moscando? Tá querendo aproveitar? É, tá maluca Valeu, chefinha Aí, o bagulho é o seguinte Vai lá que eu vou ter que ficar na fila aqui Pra pegar o bagulho, né, mano? Porra, é, rapaziada Vai na frente aí, pô Ô, chefinha Achei que cê era o chefe da favela Não precisa pegar a fila, né? Ô, mano Tem que respeitar, gente É trabalhador O bagulho é o seguinte Desce do carro aí rapidão de novo Não, não dá Não dá Não, eu vou ficar de olho na mina Desce aí, desce aí rapidão Então mira nela aí Que eu não vou descer mais nada Vai acabar fugindo, mano Não confio, não Fica de boa, pô Quem confia em... Vai, pode descer, pode descer Ei, muleta é aleijado Sai, sai, mina Sai, mina Eu não sou aleijado Desce, menina Meu Deus do céu Desce aí Não confio em minha sobra Fala o seguinte Ali dentro da lotérica Tem uma mulher chamada Zilda Fala pra ela que eu vou fazer o jogo do bicho Dá o salve nela lá Mas por que que eu tenho que fazer isso? Só entrega pra ela Fala lá pra ela Jogo do bicho Beleza Vai lá Só entrega pra ela Entrega o que pra ela? Ela vai te entregar, quer dizer Vai lá Oxe, tá maluco Vai na hora, bandida Que isso Zilda, é você? Que tá batendo palma Eu mesmo Mas Zilda Vira pra eu pegar um negócio aqui Pra você Passa de baixo da mesa aqui Ninguém tá vendo Ah, é a pílula Pílula, leva lá Que pílula No dia seguinte Oxe, tá engravidando Cai lá Que isso Aí, peguei lá com ela, mano Cazinha Pegou lá o bagulho Peguei, mano Agora eu tenho que ir embora Chega de enrolação, tio Dá essa pílula aí Tá em hora, meu Deus Essa pílula aqui é pra não engravidar Oxe, que que foi? Quem que te engravidou? Eu, né, doido Entra aí, mina No carro, vai Falou, falou, pai Vai, vem aí, bagulho Vai, vai Caiaca Ai, você ficou pianinha mesmo, hein Que eu não quero nem uma gracinha sua, hein Se tentar, vai morrer Você já tá ligado, né? Desculpa aí, Belazinho Eita, poxa Desculpa aí, Belazinho Oxe, eu tava dormindo Oh, shit Desculpa aí, o porta-mala trancou aí Mas você tá enquiçado aí dentro agora Tá moscante, Ender Vamos pra onde agora? Pra ruim, olha lá, mano Eu mudei porque foi na favela Inclusive, você já passou o radinho do cara da mudança, lá da casa do Bahia Cara amajado É o que? Com a fita? Já passou o contra... Ah, filha da... Sai da frente... Ah, não, mano Vou dar um tiro no pneu Tá tirando aqui a pestinha, rapaz Alguém Ai, Padre... Isso é louco, isso é bração ainda Abração invadiu... Invadiu... Vai para mim ficar com o parabéns no quebrado Para aí, tio Qual foi? Para que tá atirando ainda? Comigo é assim que eu resolvo, entendeu, malandro? Vai fugir! Vai fugir! Tá vazando! Oh, merda, vai fugir... Ah, não, mano Deixa aí, vai embora Deixa embora Deixa embora Vambora, vambora E aí, perigosa Tá quietinho agora, hein? Qual foi? Ah! Não tô te ouvindo Fala muito, fala muito Ah, ele só vai ficar falando isso, hein? Comédia Oh, shit! Fica calma aí, Blossomé Tá chegando já, mano Segura o suspiro aí O bagulho tá sepidando É, acho que é perigosa Tá com... Tá passando nervoso aqui no estresse Cheiro de rebbs Não errou não, Daniel Chegamos na casa, meu parceiro Deixa eu abrir o porta-malas pra ele ali Desce aí, Daniel Abri o porta-malas aqui no botãozinho Cê é louco, Bobó Fita, tio Cê é louco, tio Tá me tirando as ideias Vai tomar no seu celular Oxe, tá nervoso, Daniel? Ah, pra cagar Cara chato Oi, tio Ai, o bagulho é o seguinte Tem uma missão pra você Tem uma missão Vai lá, Memo Pega essa nota de 200 Aquele malandro Esse malandro de 200 aqui, ó Aqui no canto aqui da porta Vou abrir a porta pra você pegar Pega aí, Daniel Pega aí, ó Pega aí na porta Abri a porta aí pra você Vai Pegou, 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 garoto Pegou? Pegou Aqui na porta, opa Já pegou Já pegou? Ah, já pegou Tá emocionante, hein O bagulho é o seguinte, meu troata Desce aí, Nina Vai Desce do outro lado Do outro lado, malandro Desce, desce, desce Tirei a chave do contato Não tem como Vai andando Vai isso mesmo Com a mão pra cima Vai andando Vai, rabuda Entra dentro da casa aí Vai, vai comer Vai, vai, vai Vai, vai, reto Vai, reto Olha, olha pra seu lado O que foi, Vila? Tô com a garota zoada, tio Tô vendo Aqui É Vai ficar Vai lá pro fundo Vai, perto da cômoda lá Fica quietinha aí Senta aí Fica quietinha Nem tenta Aí, Velãozinho O bagulho é o seguinte, mano Eu vou lá fora Na situação, tá ligado E é o seguinte Caiaca, caiaca Caiaca Eu vou fumar um lá, entendeu Eu sou desses Vou fumar Ou vou tomar um cafezinho também Não Fica aqui vigiando a porta Você tá vendo que a casa Tá sem porta A menina vai escapar ainda Isso mesmo E chama o Choquito Que ele tá aqui por perto Acho que ele tá ali no fundo, mano Se eu não me engano Da casa Chama ele pra ficar vigiando a porta aí Entendeu, bané Eu quero trocar uma ideia Com você lá fora Entendeu, meu marro Isso mesmo Que o cara da mudança Tá pra chegar aí, entendeu Tem que esperar ele vir aí Pode crer Ele não chegou a chegar aí Oxi Velãozinho, ó Para, vou fumar um aqui Eu vou comer um cafezinho, mané Tá vendo o carro Deixa eu pegar aqui Um cigarro Um copinho aqui Vamos fumar aqui Vamos fumar um, né Daquele jeito na situação Vou comer um cafezinho, né Meu parceiro Hum, coisa boa Ah, não quero mal café, não Vou fumar um cigarro agora Pra destrechar Ó, choque, tu já tá lá Já vigiando Já já o cara do caminhão cheio Cadê o vilãozinho Aquele comédio Fumando um cigarrinho aqui Daquele esbom Vida boa, pai Favela venceu Pegamos a líder do crime lá, mano Pegamos a perigosa Agora o todinho vai ter que vir até mim, mano Pra quem quiser recuperar a mina aí Não dá, não dá Não dá Não dá